Olá! O movimento Compre do Pequeno Negócio é um dos assuntos do programa de hoje que aborda também as eleições para os conselhos tutelares e a história de uma enfermeira que encontrou no hábito da leitura um alento para os pacientes e os familiares. Tudo isso a partir de agora no Cidadania. Sejam muito bem-vindos! O movimento Compre do Pequeno Negócio já está ocorrendo, mas tem o seu ápice no dia 5 de outubro. É uma forma de incentivo aos pequenos empresários. Estas e outras ações do SEBRAE, esse movimento é comandado pelo SEBRAE e essas estão na nossa pauta a partir de agora. A nossa convidada é a Viviane Ferran. Ela é gerente de atendimento do SEBRAE Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, prazer em recebê-la, Viviane. Muito obrigada. Eu estava assim, o movimento não ocorre só no 5 de outubro, melhor, ele tem seu ápice nesse dia. Por quê? O que é esse movimento? Bom, o dia 5 de outubro, na verdade, ele foi escolhido como o dia D desse movimento, porque é um dia muito importante para a micro e pequena empresa. Foi o dia 5 de outubro, em 1999, que foi assinado o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, que deu uma condição diferenciada para os pequenos negócios aqui no país, que tem sido... E alavancou a vida de muita gente. Muita gente, simplificou, tratamento diferenciado em impostos, participação em licitações, alguns processos descomplicados. Então, trouxe uma série de benefícios. Então, esse dia foi escolhido já pela importância que já tem. Mas o movimento, ele surgiu principalmente para conscientizar a sociedade da importância do pequeno negócio. Só para que vocês tenham uma ideia, hoje são 17 milhões de empresas em todo o país. Representam 95% dos negócios existentes e 52% dos empregos formais. Então, é um número muito significativo. Aqui no Estado, os pequenos negócios representam 1 milhão e 200, 99% das empresas existentes e empregam 66%. Eles estão por toda parte. Em algumas cidades, são a totalidade. O que é um pequeno negócio? Emprega quantas... Assim, a diferença da micro e da pequena empresa e na questão de empregado? Bom, na verdade, hoje eles são diferenciados simplesmente pela questão de faturamento e pela atividade. O Sebrae trabalha e considera pequenos negócios com faturamento até 3 milhões e 600 anos. Daí nós temos uma diferenciação. Nós temos o microempreendedor individual, que fatura até 60 mil reais ano. A microempresa, que fatura até 360 mil ano. E o pequeno negócio, até 3 milhões e 600. Por isso que ele tem essa força para poder absorver essa mão de obra. Exatamente. Então, tem algumas empresas que, pela sua atividade, elas precisam de uma mão de obra maior. Precisam de mais gente trabalhando. Enfim, então empregam mais. Outros negócios que têm uma produção, muitas vezes, relacionada à TI, que conseguem ter uma produção diferente, bom, empregam menos, mas também daí tem um faturamento um pouco maior. Então, o número de empregados, ele não chega a ser algo para relativar o tamanho desse negócio. Mas esse movimento, então, muitas pessoas, a sociedade em geral, ela não sabe desses números. De quanto eles empregam, de quão importante é. E outro dia eu conversava com uma pessoa e eu mostrava no entorno. E disse, são, é tudo pequeno negócio. Então, a quitanda da esquina, o salão de beleza, a farmácia, o mercadinho, todos são pequenos negócios. E é importante a gente comprar dessas empresas para que elas mantenham os empregos, para que desenvolvam o nosso entorno, no nosso bairro, perto do nosso trabalho. É mais conveniente comprar desses negócios pela proximidade, muitas vezes pelo atendimento diferenciado, porque já conhecem o nosso gosto. Sim, já tem esse diferencial que o grande não tem, que o grande é mais um número. Que muitas vezes ele não consegue fornecer, né? Então, até pelo número de clientes que recebe, não consegue dar esse tratamento tão personalizado, que muitas vezes a gente recebe dos pequenos negócios. Então, acho que isso é uma grande vantagem, né? E a conveniência de ter pertinho de casa, ter uma padaria que oferece pãozinho quente de manhã, a banca de revista, o salão. Então, isso é tudo muito bom, né? Como é que o Sebrae está trabalhando? Tanto direcionando a campanha, assim, ou esse movimento em si, junto aos empreendedores e ao público em geral, aos consumidores? Bom, quando essa ideia surgiu no Sebrae, a primeira coisa foi mobilizar todos os funcionários, né? Em torno dessa... Nós já somos mobilizados em torno da causa, que afinal de contas é a nossa razão de existir. Mas em torno do movimento e de conscientização dos nossos relacionamentos. A partir daí, nós passamos a conscientizar os nossos parceiros da importância e engajar esses parceiros no movimento. Então, muitos deles divulgaram essas oportunidades, o hot site, nos seus eventos, passaram a divulgar o movimento Compre do Pequeno Negócio. E depois nós lançamos na mídia, né? E lançamos também um hot site, que é o www.comprendopequeno.com.br, que visa aproximar clientes e empresas. Então, as empresas vão até lá, se cadastram, cadastram a sua atividade e o cliente, através da sua localização, o site tem isso, né? Tem esse filtro. Tem esse filtro. Ele consegue localizar ali próximo a mim quais são os serviços que eu tenho. E eu posso localizar o salão de beleza, a farmácia, o mercado, o serviço que eu estou buscando na proximidade, para que eu possa consumir diretamente de um pequeno negócio. Também organizamos uma semana de capacitação, porque nós queremos que os pequenos negócios vendam mais, mas muitas vezes eles ainda não estão 100% prontos, né? Eles estão no mercado, sim, estão trabalhando, mas ainda tem muitos aspectos para melhorar. No atendimento, na venda, na exposição de produtos, ou muitas vezes até na gestão do negócio. Como comprar melhor, negociar prazos melhores com fornecedores, como fazer a gestão do estoque, ou muitas vezes como não fazer estoque, porque o estoque é dinheiro parado, né? E aspectos relacionados a finanças, uma série de outras coisas. Fizemos uma semana intensiva de programação, na semana passada, especificamente falando do Rio Grande do Sul, mas é importante dizer que esse movimento está acontecendo no Brasil inteiro. Então, nós temos empresas e clientes, a sociedade de modo geral engajada no Brasil inteiro. Concentramos uma capacitação especial na semana passada. Aqui no estado, nós chegamos perto de 5 mil empresas capacitadas. Em várias cidades, vocês tiveram? Em várias cidades, né? Em várias cidades, todos onde nós temos unidades de atendimento. Nós temos 26 unidades aqui no estado, né? E envolvemos parceiros também. Então, muitas associações comerciais, sindicatos, realizaram capacitações nas suas dependências. Então, reforçamos esse conhecimento junto a essas empresas. E para que agora, dia 5 de outubro, estejam todos apostos nas suas empresas, prontos para vender mais. Claro. Viviane, só para o telespectador entender melhor, né? A nossa equipe foi conferir o trabalho de uma unidade móvel no SEBRAE, desse trabalho de capacitação que a Viviane falou. E essa unidade estava no centro da capital, ali no Largo Glen Pérez, realizando um trabalho de esclarecimento a esses pequenos empresários. A gente vai acompanhar agora. Eu vim buscar informações sobre o pequeno empreendedor, né? O micro empresário, para formalizar o meu negócio que eu faço artesanato. Então, eu queria saber para fazer, para gerar um CNPJ, que eu sei que a gente tem muitos descontos e tudo com o CNPJ, né? Ajuda bastante. E também sobre o pequeno negócio, né? Compre do pequeno, que eu acho que é muito bom. O SEBRAE tem incentivado muito, né? Os pequenos que fazem. Também tem que fazer parte do comércio e tudo. Eu acho isso muito importante. Eu sou cadastrado no SEBRAE há muitos anos. Toda vez que tenho dificuldades, eu vou para o SEBRAE para me esclarecer muitas coisas, que tenho dúvidas. E o que é que eu vim buscar hoje? Justamente, eu tenho umas dúvidas que estou tendo. Tem uma ideia de negócio e não sabem por onde começar. Tem uma ideia de negócio, mas o que eu faço para colocar essa ideia em prática, né? O que nós orientamos e salientamos muito é a questão da importância do planejamento, da construção de um plano de negócios, para que ela identifique principalmente a viabilidade dessa ideia de negócio. E para quem já tem uma empresa, é como melhorar, como é que ela faz para crescer, como é que ela faz para melhorar a gestão da empresa que ela já tem. E nós temos diversas soluções, capacitações e assessorias e consultorias para sanar a dúvida dos clientes. A gente acompanhou assim no amanhã, eu até dizia que a chuva na semana, né? Deu um pouco de trabalho, mas mesmo assim, nós chegamos numa manhã ali que tinha muitas pessoas perguntando e questionando sobre esses... Não sei o que chegou para ti, as maiores dúvidas. Foi o que eu perguntei para a Elisiane, ali para a moça? Sim. Ela estava falando nisso aí. Não sei se para vocês chegam outros tipos de dúvidas também. Não, é exatamente nisso. Muitas pessoas nos procuram querendo começar e justamente não sabem por onde, né? E quem já tem um negócio quer vender mais, quer melhorar o seu negócio, quer administrar melhor. Ou muitas vezes está crescendo e crescendo meio desordenado, quer se organizar. Mas realmente as demandas que nós recebemos são essas. Vivi, você falava no início do programa sobre o estatuto da micro e pequena empresa e que se falava muito que o brasileiro não tinha esse tino de empreendedor, mas hoje se debate muito, e você mesmo está dizendo que é um grande número, que representa mais de 80% aqui no Brasil, essa força de trabalho. Quais são os maiores desafios hoje dessas pequenas empresas, dessas microempresas e dessas pessoas que estão à sua frente? Bom, o nosso mercado tem muitos desafios e esses desafios são muito dinâmicos e se modificam muito. Mas eu diria que hoje um dos grandes desafios do brasileiro é a questão da inovação e estar preparado para isso. Porque nós, hoje, nós recebemos produtos do mundo inteiro. Então, se nós estamos falando de uma indústria, ela não concorre somente com o entorno. Então, nós precisamos ser mais competitivos, cada vez oferecer produtos e serviços melhores, com mais qualidade, com preço mais justo, com ambiente adequado. E ele precisa estar sempre muito bem informado. E a inovação hoje, o brasileiro ele é muito empreendedor. E uns anos, há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar no Sebrae, nós dizíamos que nós empreendíamos muito mais por necessidade. Era uma realidade naquele momento. Ou seja, quem empreendia, empreendia porque precisava sobreviver. Precisava de recursos no final do mês para pagar as suas contas. Hoje, essa conta já virou. O brasileiro empreende muito mais por oportunidade. Ou seja, ele olha para o mercado, vislumbra uma oportunidade e se organiza para atender aquela necessidade. Isso já foi uma evolução e tanto. Mas agora nós precisamos cuidar da inovação. Porque quando nós nos comparamos a outras grandes nações, nós ainda inovamos pouco. E muitas vezes... A criatividade do brasileiro não conta. É o que eu ia dizer agora. Porque justamente nós somos criativos. Nós inventamos muitas coisas, mas nós não inovamos no negócio. Porque a inovação, ela tem que ser pensada em algo de valor para o cliente, algo que o cliente perceba valor, que esteja disposto a pagar mais por isso, que aquilo efetivamente melhore a vida daquele consumidor. Então, isso nós precisamos ainda melhorar bastante. Nós, muitas vezes, ainda sentimos carência nos nossos empresários de mais conhecimento em gestão. Apesar do número de anos de estudo dos nossos empresários ter aumentado consideravelmente, nós precisamos que eles estudem mais, que eles conheçam mais a respeito de gestão para ter respostas para aquilo que o mercado impõe. E esse tipo de qualificação, digamos assim, o Sebrae oferece? Que tipo de trabalho o Sebrae oferece ao longo dessa trajetória dessa empresa? Bom, nós apoiamos os pequenos negócios desde a sua abertura. Então, pessoas que estão interessadas em montar o negócio podem nos procurar para que nós possamos auxiliá-lo a elaborar um plano de negócios, com estratégia, buscando fornecedores, clientes, pesquisa. Não fizemos uma pesquisa de mercado, mas passamos as orientações a respeito de como fazer. E a empresa que já está no mercado, nós temos orientação a respeito de todas as áreas de gestão. Finanças, marketing, RH, inclusive relacionado à inovação. Olha só que bacana. Porque parece que esse segundo momento é que parece que muitas vezes carece, né? O quanto essa pessoa pode crescer, o quanto essa empresa pode crescer. Porque muitas vezes eu tenho acompanhado em matérias e textos assim, que se coloca isso da empresa não ter essa ideia do quanto que ela pode crescer. Exatamente. E muitas vezes é entrar no mercado com algo que todo mundo já está fazendo. De um mesmo jeito, na mesma condição. Essa empresa, ela fica no lugar comum. Ela não tem um destaque. Então, ela acaba não conquistando nenhum tipo especial de cliente. E quando a empresa tem consciência da importância disso, ela vai buscar esse diferencial para oferecer para o seu cliente. Isso vem através da inovação. Tá certo. Viviane, só um tempinho. Nós vamos agora, é uma hora da gente fazer um breve intervalo e voltamos para falar muitas atrações. Vamos falar ainda das eleições para os conselhos tutelares que vão ocorrer neste final de semana aqui em Porto Alegre. E ainda vamos conhecer uma história bem interessante de uma enfermeira na região da Lomba do Pinheiro, aqui na cidade. Então, já voltamos. No próximo domingo ocorre em todo o país as eleições para a escolha dos novos conselheiros tutelados. Em todos os municípios aqui do Brasil. Mas agora nós vamos entender como vai funcionar este pleito, além de saber conhecer melhor o trabalho que os conselheiros terão pela frente. Veja no comentário de hoje. Eleições unificadas para conselheiros tutelares do Brasil. Foi marcado agora o dia 4 de outubro para as eleições unificadas para conselheiros tutelares em todo o Brasil. No estado do Rio Grande do Sul, 497 municípios. Nós teremos em torno de 380, 390 municípios realizando as eleições unificadas. As eleições unificadas são responsabilidade do município sob a coordenação dos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente. É fundamental que você, cidadão, participe destas eleições. Não basta criticar que a situação da criança e do adolescente é assim ou é assado, que tem um problema ou não tem problema, que o conselho tutelar está ou não está capacitado. É importante, fundamental, que você busque o melhor candidato para que tenha um conselho tutelar forte, respeitado, valorizado e que efetivamente cuide dos direitos da criança e do adolescente do seu município. Nas cidades onde existirem mais de uma regional, como por exemplo Porto Alegre, são 10 regionais, terão eleições distritais, ou seja, cada candidato vai concorrer à sua distrital. E deverá acontecer o seguinte, você, cidadão, vai poder votar naqueles candidatos da sua distrital. A posse será igualmente unificada no dia 10 de janeiro de 2016. Fundamental este momento democrático de escolha dos conselheiros tutelares do seu município, do seu distrito. Não deixe de comparecer as urnas. Vários municípios terão urnas eletrônicas. Alguns municípios terão urnas através de... Essas urnas antigas, aquelas que são sacos, lonas, correto? Então, busque efetivamente esses locais de votação, busque no site da sua prefeitura, busque informações no Conselho de Direitos, se informe quem são os conselheiros de direitos que estão concorrendo a este pleito e vote. E agora um exemplo de cidadania. Uma enfermeira de um pronto atendimento na região da Lomba do Pinheiro, na zona leste daqui de Porto Alegre, criou um espaço de troca e de leitura de livros que atende aos pacientes, aos familiares e também aos funcionários do posto. O resultado foi muito positivo. Enquanto aguardam o atendimento médico, as pessoas podem acalmar a mente, se envolvendo com personagens da literatura através de diversos autores. O espaço foi criado a partir da iniciativa da enfermeira Denise, que conseguiu a doação de 2 mil exemplares através do projeto Banco de Livros. O projeto a gente teve iniciativa, devido à demanda de encontrar e observar os pacientes durante a madrugada, está trazendo sua leitura de casa para estar fazendo enquanto aguarda o atendimento. Então, em observar isso, eu disse assim, por que não ofertar essas leituras? A gente trazendo mais qualidade e recurso para eles também. Uma oportunidade para adultos que gostam de ler e para crianças que vão se familiarizando e brincando com os livros oferecidos. A folheia, mostra os desenhos, tenta falar o nome dos desenhos, gatinho, coisinha. Ela tenta sim. Tem o hábito de ler bastante. A idealizadora vibra com a possibilidade de oferecer, além do atendimento de saúde, uma forma de amenizar os momentos difíceis. No momento que faz a leitura, você consegue viajar, descobrir histórias diferentes, caminhos diferentes. E esse é legal. Hoje, hoje em dia, a gente não consegue nem observar muitas crianças conseguindo fazer essa leitura e nem tendo esse acesso. Então, da infância que a gente começa, no momento que a gente tem uma demanda muito grande de pacientes adultos, quanto pediátricos, no momento que as crianças estão aqui, o pai consegue ter essa dinâmica, consegue pegar um livro e fazer essa leitura e ter esse primeiro contato com o livro. Está aí, né? Um ótimo exemplo, como a gente falou, de cidadania e também de incentivo à leitura, que é uma coisa tão bacana, tão prazerosa. Mas no programa de hoje, nós estamos falando sobre o movimento Compre do Pequeno Negócio, que tem o seu ápice agora no dia 5 de outubro. E nós estamos conversando com a gerente de atendimento do SEBRAE Rio Grande do Sul, a Viviane Ferran. Viviane, qual é a característica hoje do pequeno empresário? Ele é muito jovem, são pessoas mais jovens, são pessoas mais velhas, são pessoas que saem de um mercado formal. Tem alguma, vocês têm algum trabalho nesse início? Bom, os novos negócios, eles têm uma participação feminina um pouco maior. Então, 53% dos novos negócios são comandados por mulheres. Então, isso também tem uma explicação social. E eles têm também um percentual expressivo de até 34 anos, 34, 35 anos. Então, são mulheres, jovens e têm uma participação maior da classe C. Isso também se explica por uma série de fatores. Um deles é a questão da mudança na sociedade da mulher como chefe de família. Então, a mulher, ela administra a família, o negócio, o emprego, e muitas vezes juntar tudo isso é um pouco complicado. Então, ter um próprio negócio onde ela mesma possa coordenar os horários facilita. Onde é que ela pode fazer isso? No seu negócio. Então, uma alternativa de renda é a mulher abrir a sua empresa. Então, isso responde um pouco a essa mudança no perfil. Nós temos também agora empresários com mais anos de estudo, como eu falava. Isso também dá uma condição diferenciada para as nossas empresas, para os nossos negócios. Isso traz diferencial competitivo. Esse empresário, ele busca mais conhecimento. É um novo perfil. Então, você acha que as pessoas hoje, elas buscam mais informações antes de abrir esse negócio? Porque há um tempo atrás a gente via, assim, era a moda do tempo ainda da locadora de vídeo, né? Sim. Nunca se viu assim como teve locadora de vídeo. Em cada esquina tinha uma e depois, claro, aquilo foi fechando. Algumas vão se reciclando e a gente acompanha, né? A gente vive numa fase de mudanças, né? E as pessoas vão se informando mais antes de abrir esse negócio? Ainda recebemos muitas pessoas que não se informam a respeito, mas nós temos, sim, uma facilidade ao acesso, né? Hoje a questão da internet, hoje, né? Tem tantos anos já, mas isso facilitou muito a busca de informações, né? Então, aquela pessoa que tem a consciência de que é preciso planejar, ela acha um meio de buscar, ou vai até o Sebrae, ou vai numa universidade. Muitas universidades oferecem esse tipo de atendimento. Vai para a internet e vai encontrar informações com certeza. Quando nós observamos esses booms de alguns negócios, né? Eles têm algumas de referência. Então, sai um programa que fala de alguém que empreendeu e teve muito sucesso em determinado ramo de negócio. Muitas pessoas procuram, né? Para conhecer aquele tipo de negócio. Se uma pessoa que tem interesse naquilo não está pensando em buscar informações, ela empreende e depois vai ver como é que vai fazer. Isso é um dos grandes erros, né? É um dos grandes problemas responsável pelo fechamento dos negócios, inclusive, né? É abrir uma empresa sem planejamento nenhum. O problema disso é que muitas vezes a pessoa investe, muitas vezes, a economia de uma vida, né? Em um negócio. E, realmente, daí não tem como recuperar. Então, o recomendável é planeja, conhece onde vai investir e depois abre o negócio. Agora, a gente nota também que algumas pessoas são, parecem, não sei se é bem a palavra, mas parecem que são mais resilientes, né? Eles conseguem se reinventar, porque a gente vive numa sociedade que as coisas mudam. Eu falei agora, locadora de vídeo, imagina. Há 10 anos isso era possível, hoje não existe mais, né? Pessoas que trabalhavam antes com foto, com filme, né? E tudo vai mudando. Essa capacidade de reinventar, vocês notam também, dentro de uma pessoa, no mesmo negócio? Ela precisa estar muito atenta, tanto a questão da inovação, né? Quanto a questão de tendências e se reinventar no dia a dia, né? Ela precisa estar muito atenta. Isso é uma característica do empreendedor. Isso é uma característica, né? A busca de informações constantes, está realmente antenado ao que está acontecendo no seu entorno, é fundamental para um negócio ter sucesso, fundamental. E muitas vezes não se sabe, por exemplo, o teu exemplo da locadora de vídeo, hoje a gente tem grandes empresas, aplicativos que oferecem serviços que substituem completamente o serviço, né? Como sobreviver a isso? É reinvenção de um novo modelo. Tem que ter outro serviço associado, né? Agora, para encerrar, voltamos à campanha do Compre do Pequeno Negócio, estamos no último trimestre do ano que normalmente se caracteriza mesmo por uma maior atividade do comércio, né? Com um maior movimento. Vêm aí datas, assim, que isso movimenta bastante. Como é que vai se dar essa campanha a partir de agora, nesses últimos três meses do ano? Bom, o que é importante, na verdade, é uma campanha, um movimento permanente. Exatamente. Isso é muito importante. Nós lançamos esse movimento esse ano, mas a intenção do Sebrae é que isso permaneça na sociedade e que as pessoas tenham a consciência da importância do pequeno negócio. E isso, ele gera empregos, inclusive nas nossas famílias. Certamente, muitos de nós temos pessoas trabalhando em pequenos negócios. Se a sociedade consumir mais os pequenos negócios, mais empregos serão gerados, né? Então, essas empresas vão crescer, elas vão se desenvolver e vão desenvolver um entorno onde nós estamos. Então, tem um benefício direto para essa empresa, mas tem um benefício para a sociedade, né? Que é o desenvolvimento. Bom, essas empresas estão se preparando, né? Para vender mais, para ter seus negócios com uma outra lucratividade, serem competitivos. E agora tem um período aí bastante importante para que eles consigam fazer isso, né? Que esse período de vendas, como tu comentaste, é um período bastante expressivo. Então, nós recomendamos que as empresas participem, né? Se engajem nesse movimento, se inscrevam lá no hot site, né? Mais clientes virão através... Compre do pequeno. www.compredopequeno.com.br É isso. E quantas informações, aquelas que a gente passou no início, as pessoas que têm um pequeno negócio, se o SEBRAE funciona normalmente, assim, sempre... Está sempre aberto para esse tipo de informação. Não é só naquele posto, funciona também nas agências. Exatamente. Nós temos em 25 cidades aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós temos unidades de atendimento, concurso, consultoria. Nos procurem. Nas cidades onde não tiver unidade, pode ligar para o nosso 0800. É 0800 570 0800. Nós vamos prestar também essas informações por telefone. Tá certo. Viviane, muito obrigada pela tua venda, pelas tuas informações. E até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada. E obrigada a você, telespectador, pela sua companhia hoje. Nós damos tchau agora. Até a próxima edição. Você fica um pouco com as imagens daquele posto de saúde da Zona Leste de Porto Alegre que está dando um grande incentivo à leitura. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti